Olá, sejam bem-vindos ao Viver Ciência como as pesquisas acadêmicas podem contribuir para a valorização das culturas tradicionais um estudo da UFG foi fundamental no processo de reconhecimento das bonecas carajá como patrimônio cultural do Brasil e para falar sobre este assunto nós convidamos a professora Ney Clara de Lima que é diretora do Museu Antropológico da UFG e a professora Thelma Camargo da Faculdade de Ciências Sociais professora Ney, prazer recebê-la aqui, muito obrigado por ter atendido o nosso convite Olá Professora Thelma, seja bem-vinda Olá Bem, mas vamos saber o que são, quem são os carajá e entender a importância para este povo das bonecas fabricadas em cerâmica Imaginem só um veado do mato que depois de comer toda a plantação de um índio agricultor se transforma em uma bela índia Os dois se casam e tem filhos que ora são humanos, ora são animais Este mito faz parte do imaginário carajá Bonecas carajá, elas são um objeto muito instigante porque elas são brinquedos que a gente, quando você está na aldeia, você vê as crianças reunidas as crianças da aldeia reunidas brincando com as suas cestinhas e essas bonecas estão em vários museus brasileiros o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro possuem também coleções muito importantes dessas bonecas assim como também em vários museus do exterior Existe uma coleção que eu conheci por internet que é maravilhosa, que se encontra em Lisboa, no Museu de Etnologia Nacional de Portugal É uma coleção belíssima dos anos 40 a 60 A coleta foi feita nesse intervalo de tempo O misticismo está presente desde a história de origem do povo carajá E é para contar sobre o imaginário mítico carajá que a boneca é utilizada Uma diversão infantil responsável por narrar a história e crenças juntas Especialmente, a pesquisa surge de um convite que o professor Manuel Filho que na época era da Universidade Católica trouxe para o Museu Antropológico E imediatamente o museu acolheu o convite dele E formamos uma equipe com especialistas carajá Sendo que esses especialistas eram ele que na época ainda era da PUC, mas depois ele ingressou na UFG E a Rosani Leitão que também já tinha feito pesquisa com os carajá Também ingressou na equipe de pesquisa a professora Thelma Camargo que vinha de uma experiência com estudos de patrimônio E eu como diretora do museu que também participamos, junto com a Rosani participamos dessa pesquisa sobre o mapeamento do patrimônio material em Goiás O estudo foi realizado na Ilha do Bananal, no Tocantins precisamente na comunidade de Santa Isabel do Morro e em duas tribos de Aruanã, no estado de Goiás A pesquisa veio para dar reforço ao pedido de reconhecimento das bonecas que já ganharam espaço em museus brasileiros e internacionais Nem sempre elas podiam nos receber no momento em que a gente estava na aldeia ou indo nas suas residências Mas de um modo geral a gente foi muito bem recebido e eles acolheram muito bem a ideia da pesquisa e depois estão acompanhando todo o desenrolar da pesquisa Por exemplo, na Ilha do Bananal muda cada ano a gente tinha que renovar o pedido tinha que explicar novamente para o cacique tinha que ter a anuência dele Então vamos começar o nosso bate-papo aqui nos estúdios da TVUFG Professora Ney, de acordo com a pesquisa o que significa dizer que o ofício e o modo de fazer as bonecas Carajá são um patrimônio cultural do Brasil? O trabalho, digamos, das ceramistas Carajá que fazem a boneca Richo Co ele passou a partir do momento em que ele foi registrado como patrimônio cultural brasileiro a ser reconhecido nacionalmente como um aspecto importante da diversidade cultural brasileira Então, a sociedade brasileira reconhece a partir do reconhecimento que o IFAM realizou em janeiro de 2012 aquela cultura como um patrimônio brasileiro como parte da cultura indígena como parte da cultura dos Carajá dos Inã como eles se autodenominam Eu gostaria de complementar eu acho que é importante dizer que o registro das Richo Co ele aconteceu em duas modalidades o registro, as bonecas Carajá foram registradas como expressão artística e cosmológica do povo Carajá e foi registrado também como saberes e práticas associados aos modos de fazer bonecas Carajá Eu acho que é importante levantar essa questão porque além do enfoque no povo Carajá eu acho que como a professora Ney colocou a questão das ceramistas eu acho que a pesquisa também trouxe um aspecto muito importante eu acho que é um aspecto das relações de gênero ou seja, é o povo Carajá a partir de uma perspectiva das mulheres Carajá que são as responsáveis por fazer esse objeto então assim, nesse sentido além de ser um... de mostrar, né? de contribuir para o reconhecimento da diversidade cultural indígena eu acho que é importante também porque mostra, né? o papel da mulher Carajá na cultura Carajá Existe um termo acadêmico que se chama método etnográfico o que seria então esse termo para pesquisa? O método etnográfico é o modo de trabalho de pesquisa da antropologia nós resolvemos trabalhar com o método etnográfico nessa pesquisa porque nós compreendemos que a metodologia utilizada pelo IFAM pelo Departamento de Patrimônio Material não era suficiente para alcançar todos os aspectos que nós abordamos no nosso trabalho e o que significa método antropológico? significa que você como pesquisador, como antropólogo, antropóloga convive diretamente com a população pesquisada então você tem uma inserção na sociedade convivendo com eles por dias seguidos de modo que você pode ter uma aproximação bastante significativa com o modo como eles vivem no geral tanto no cotidiano da vida deles quanto nos momentos rituais isso é importante porque permite ao pesquisador ter uma compreensão mais totalizadora da vida carajá participe do Viver Ciência envia uma mensagem para o nosso e-mail, twitter ou acesse a nossa página na internet ainda hoje nós vamos entender a importância desta pesquisa e como ela contribuiu para a valorização da cultura dos povos carajá continue com a gente não sai daí a ciência é viva quando ela busca soluções para a comunidade em geral para que a gente busque um melhoramento na vida do cotidiano na nossa vida do cotidiano voltamos com Viver Ciência vamos agora entender a importância do reconhecimento das bonecas carajá como patrimônio cultural brasileiro uma das características do reconhecimento pelo instituto é que a iniciativa precisa partir da comunidade interessada vamos compreender como funciona o registro os aspectos que envolvem aquela manifestação pode ser uma festa celebração pode ser um local sagrado pode ser um modo de fazer então no caso das bonecas carajá foi reconhecido o modo de fazer das bonecas carajá como que ela é feita como que é feito o repasse desse conhecimento entre as gerações mais importante que o reconhecimento do IFAM é o processo de salvaguarda o órgão procura identificar quais são as barreiras em preservar a prática das esculturas os carajá tem duas grandes dificuldades a argila está cada vez mais difícil de ser encontrada e a geração atual as jovens das tribos pouco conhece sobre a maneira de fazer as bonecas a salvaguarda pretende dar suporte às comunidades indígenas para que o conhecimento não se perca então essas bonecas elas representam as fases de vida do povo carajá representam os vários mitos os elementos sagrados da mitologia carajá então reconhecer as bonecas foi reconhecer que através delas a gente está conhecendo mais esse povo carajá que é o povo brasileiro ok, vamos continuar nossa conversa professora Ney Clara o reconhecimento contribuiu para a inserção econômica e social dos carajá desde os anos 1940 os carajá são buscados por colecionistas por compradores de produtos artesanais para vender a sua produção que é bastante numerosa e muito significativa tanto quanto a cestaria cerâmica plumária né e então desde essa época a gente tem muitos relatos de outros pesquisadores que passaram por lá e observaram né que eles eram muito procurados para vender o seu artesanato né o que é chamado de artesanato então as bonecas elas são vendidas desde né desde essa época que foi quando a sociedade entrou a sociedade carajá de um modo geral entrou em contato com a sociedade envolvente né a sociedade brasileira segmento da sociedade brasileira mas eu creio que com o registro da boneca como patrimônio cultural imaterial do Brasil isso certamente vai chamar atenção de mais pessoas buscando a aquisição desse principalmente das bonecas não só de outros objetos mas principalmente das bonecas dado esse reconhecimento que o IPHAN né após digamos assim na produção cerâmica dos carajás das ceramistas carajás você tem que pensar que o reconhecimento do das bonecas pelo pelas políticas públicas brasileiras né na medida que você tem o IPHAN que é um órgão que vai fazer o registro isso implica né nos nos planos de salvaguarda dessa boneca quer dizer pra que registrar as bonecas né a registrar as bonecas no caso das políticas públicas é fazer o plano não é nem de salvaguarda dessas bonecas e que pela legislação as gestões nesse sentido já deveriam ter sido feitas seis meses após o registro e na verdade a gente está mais de um ano não é e por que que eu estou falando na questão da salvaguarda porque salvaguarda é garantir que esse bem e aí eu coloco não só o objeto mas as pessoas que produzem esse artefato tenham condições não é de continuar fazendo esse artefato e aí nesse sentido quer dizer eu acho que gestão né dentro da salvaguarda para garantir a circulação desse bem é um ponto fundamental e por que que eu estou falando isso porque não basta simplesmente as bonecas serem produzidas e ter um desejo de comercialização porque nós temos circulação econômica de forma diferenciada nós temos questões culturais que perpassam a forma da comercialização e vou dar um exemplo bem claro no processo de patrimonialização das bonecas foi realizado no Rio de Janeiro uma exposição que o museu foi o gestor dessa exposição no museu do folclore que tem a casa do artista popular o fato de se colocar de se fazer essa exposição garante a todos os artistas que lá expõem a comercialização do produto no entanto já tem o que dois anos que a exposição foi realizada e os carajás as mulheres e os homens não conseguiram canalizar as bonecas para serem comercializadas nesse local inclusive eu queria saber como funciona esse processo em que a boneca deixa de ser um simples brinquedo e passa a simbolizar por exemplo a cultura do povo é como o brinquedo que ela simboliza a cultura do povo é justamente quando a criança pega a boneca para brincar desde esse processo dela aprender a fazer junto com a ceramista ela já aprende a fazer a boneca e aprende a brincar porque a boneca ela tem digamos inúmeras representações ela representa seres sobrenaturais ela representa cenas do cotidiano ela representa por exemplo a família carajá com todas as suas classes de idade os ciclos de idade desde o recém-nascido até o avô encurvado é representado em toda a sua digamos a sua evolução cíclica das classes de idade então nesse processo nessas várias representações a criança está brincando e ao mesmo tempo ela está aprendendo sobre os signos importantes de identificação de identidade da pessoa carajá você de casa está curioso para saber mais sobre este tema depois do intervalo nossas entrevistadas vão responder perguntas do público e de especialistas também continue com a gente aqui no Viver Ciência Mestrado é um procedimento acadêmico é um grau acadêmico que é concedido como a graduação você tem você faz a graduação para poder exercer uma determinada profissão ora se você pretende seguir na academia ser uma pessoa que tem um conhecimento cada vez maior sobre um assunto a academia criou etapas a especialização é uma delas mas o mestrado significa que sobre uma determinada ciência você tem o conhecimento de mestre e aí você obtém esse título acadêmico como é que você obtém esse título acadêmico? quando você realiza uma dissertação baseada numa pesquisa ou numa revisão bibliográfica cujo conhecimento não é inédito mas é um conhecimento científico confiável e você submete isso a uma banca de pessoas daquela área que dizem este pesquisador nesta determinada área tem o conhecimento de um mestre o viver ciência está de volta estamos falando de uma pesquisa da UFG que foi fundamental no processo de reconhecimento das bonecas Carajá como patrimônio cultural brasileiro agora o público e especialistas vão fazer perguntas para as nossas entrevistadas aqui no estúdio a Patrícia Magalhães Pinheiro que é professora bióloga e mestre mestre também em educação e ciências e matemática que desenvolveu também uma pesquisa sobre a atuação política dos tapirapé não é isso? Tapirapé é o povo que possui uma história muito ligada aos Carajá ela pede inclusive para que as professoras discorram sobre as suas vivências no trabalho de campo principalmente nas idas das aldeias dando ênfase às relações com os indígenas por favor como todo o trabalho realizado pela antropologia a nossa relação como eu já disse até anteriormente foi uma relação de diálogo com as populações envolvidas com as mulheres envolvidas com as lideranças envolvidas a convivência com esse pessoal não foi só aprender os saberes e as práticas mas como que esse povo ao longo do tempo tem resistido ao avanço da sociedade nacional sobre o seu território e sobre os seus conhecimentos Olha, Ana Lídia Faria Macedo perguntou através das redes sociais ela que é engenheira agrônoma mestranda também agronegócio perguntou a pesquisa buscou o reconhecimento das bonecas como patrimônio cultural ou o reconhecimento do modo como a produção é originária da tribo Então, a partir do momento que nós reconhecemos que a boneca ela de certa forma centralizava a vida cultural carajá que é extremamente rica de rituais e de manifestações de religiosidade de formas digamos de relações interessantes para a gente aprender sobre alteridade e identidade é para isso que a gente estuda grupos indígenas é para a gente poder relacionar o modo como nós construímos as nossas identidades por oposição a alteridades que também são construídas elas não são dadas Então, nessa perspectiva nós levamos a boneca e dissemos às lideranças e às ceramistas que nós do Museu Antropológico gostaríamos de estudar aquele objeto deles por entender a importância daquele objeto tanto do ponto de vista dele ser uma expressão cultural forte mas como também de ser um lugar de produzir renda para as várias aldeias e isso foi compreendido a partir de inúmeros diálogos inúmeras conversas que foram sendo feitas ao longo das nossas viagens na pesquisa de campo Então, de fato a boneca e o seu modo de fazer como uma totalidade foi levada pelo museu que tem uma longa trajetória de interlocução com grupos indígenas e especialmente com os carajás Olha, Daniele Del Carmo mestrando em memória social e patrimônio cultural ela pergunta os carajás fazem parte do povo inã que são compostos também pelos Java S e Xambioas não é isso? Xambioa Quais são os benefícios práticos para o povo inã resultantes do registro do ofício do modo de fazer a boneca Carajá? Eu queria remeter essa pergunta ao trabalho da professora Patrícia Mendonça quando ela estudou ela fez uma tese de doutorado na Chicago University sobre o Javaé e ela o trabalho dela e a autoridade dela em termos de percorrer não só Javaé mas também Carajá ela coloca claramente que esses grupos quer dizer são três subgrupos do povo Carajá mas eles têm particularidades culturais muito claras quer dizer as bonecas são feitas pelos Carajá propriamente dito e muitas vezes nem em todas as aldeias tanto é que tanto é que existe uma circulação de ceramistas de Santo Isabel do Morro para outras aldeias do grupo Carajá propriamente dito para ensinar o ofício de saber o ofício do modo de fazer boneca Carajá então quando a Daniele muito apropriadamente faz essa pergunta o retorno em termos de salvaguarda é para o subgrupo que desenvolve essa prática quem desenvolve essa prática é o subgrupo chamado Carajá propriamente dito quero agradecer imensamente ao público pela participação e você vai saber agora como fazer pesquisa na área de antropologia na UFG o programa de pós-graduação em antropologia social é um programa novo dinâmico que responde às necessidades do Estado o programa de pós-graduação em antropologia social está organizado a partir de diversas linhas de pesquisa as linhas são etnopolíticas e processos de exclusão social que abordam o tema das populações indígenas quilombolas minorias étnicas os ciganos que tem uma população considerável no Estado e o tema de sua exclusão ou necessidade de inclusão destas populações nas políticas públicas outra das linhas do programa é a que trabalha o tema de patrimônio o patrimônio imaterial a diversidade cultural diversidade que mobiliza boa parte da economia do Estado através do turismo e patrimônio que se reproduz até nas coisas mais íntimas como uma comida outra das áreas é essa de repertórios culturais que aborda precisamente essa diversidade cultural que existe no Estado e outra das linhas de pesquisa marcadores sociais da diferença está ancorada fundamentalmente no tema de gênero diversidade sexual e a luta pelos direitos destas minorias o aluno tem que ter graduação em antropologia ou áreas afines as inscrições costumam abrir aproximadamente em setembro e as provas costumam ser final de outubro início de novembro para o aluno estar em condições de iniciar no primeiro semestre do ano electivo do próximo ano e eu quero agora agradecer a participação de vocês duas peço que vocês façam uma rápida consideração para a gente encerrar o programa as considerações que eu faria seria convidar os telespectadores e as telespectadoras para visitar o museu antropológico a professora Ney pode falar melhor sobre isso que tem uma excelente coleção de bonecas Carajá e quando nessa temporada de turismo agora goiana que as pessoas vão se dirigir para o rio Araguaia que é o rio cosmológico tem uma relação cosmológica com o povo Carajá que visitem em Santa Isabel do Morro a casa de cultura Carajá que tem bonecas Carajá para serem vendidas e quando visitarem Aruanã visitem também a casa a casa de cultura que está dentro da aldeia que poderão não só conhecer as bonecas conhecer a situação de vida da população e comprar os artefatos produzidos pelas mulheres Carajá O papel nosso tanto do museu com essas mostras de produções indígenas quanto o nosso trabalho de pesquisa é justamente no sentido de mostrar essa diversidade das manifestações culturais brasileiras e fazer a inserção como a professora Thelma colocou muito bem nas questões políticas que são vivenciadas por essas populações marginalizadas como os índios contemporâneos nossos que estão vivendo até hoje problemas seriosos com a questão da terra no Brasil Você assistiu a mais um episódio do Viver Ciência na próxima semana vamos continuar mostrando como o saber científico está ao nosso alcance esse foi o Viver Ciência na próxima semana tem mais o Viver Ciência o Viver Ciência o Viver Ciência Obrigado.